Em Nimeira, a Inter pegou o Ituano e foi marcando. Golaço de Joécio. Inter 1 a 0. Finalzinho do primeiro tempo, contra-ataque do Ituano e Romeu aproveita a precipitação do goleiro para fazer 1 a 1. Mas no segundo tempo, bom ataque da Inter que acaba marcando através do lateral China que fecha o placar. Inter Nacional 2, Ituano 1.